A CIDADE NO BRASIL E no programa de hoje, vamos falar sobre uma doença chamada coleletíase, ou pedra na vesícula. Alguém da sua família já passou por isso? Ou você? Sabe quais são os sintomas? Quais os tratamentos? Qual a maneira preventiva para que você nunca venha passar por um problema como esse? Então, você vai conhecer hoje quais são as dicas que o Dr. Diogo Castilho vai passar pra gente. Mas não saia daí, porque eu vou para um rápido intervalo e volto já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje conhecendo o Dr. Diogo Castilho e também mais um convidado. Nós temos uma pessoa ilustre aqui conosco, que é o Nicolas, o filho do Dr. Boa tarde. Dr., é um prazer recebê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E o que nós vamos falar hoje, Dr., a minha pauta é sobre a coleletíase, que na verdade é pedra na vesícula. Eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, para orientar as pessoas que estão em casa, que de repente estão com alguém na família com suspeita de algum problema como esse. Certo. A pedra na vesícula é quando dentro da vesícula formam alguns cálculos. Pedras da mesma forma que formam cálculos no rim. Só que na vesícula os sintomas vão ser bem diferentes. Como que vão ser? Vão ser sintomas gastrointestinais. São sintomas que o paciente vai ter. Vai ter dor no quadrante superior direito, uma dor em aperto, que piora quando come alimentos copiosos. O que é copiosos? Alimenta muito óleo, muita gordura, fritura. Esse paciente pode ter vômitos. Os vômitos podem ser esverdeados, pode ter dor de cabeça, pode ter mal-estar, ter aquela digestão difícil, pesada, aquela digestão bem lenta. São os principais sintomas. Doutor, e como que as pessoas suspeitam que tenham esse problema? Quais são os sintomas? Bom, os sintomas são a dor tipo cólica em rebordo costal direito, que é debaixo da costela, aqui do lado direito. É aquele incômodo que o paciente sente quando ele come uma comida com muito óleo, com muita gordura, uma fritura, que ele sente aquela sensação de empachado, barriga cheia, estufada. Às vezes ele vai ter vômito, pode ter dor de cabeça, mal-estar, principalmente com esse tipo de comida. Por que ele sente isso? A vesícula, ela é feita para acumular bile. A bile serve para digerir a gordura que a gente come, para ele emulsificar, então ajuda na digestão da gordura. Se a gente está com um probleminha na vesícula, uma pedra, essa pedrinha pode entupir o canalzinho da vesícula e não deixar a bile cair dentro do intestino. Então, com isso, o paciente vai ter dor, vai ter cólica e vai dificultar a digestão desses alimentos. E como é feita a forma de descobrir que a pessoa tem pedra na vesícula? Para a gente descobrir, a gente vai fazer uma avaliação clínica, uma pesquisa, conversar com o paciente para questionar esses sintomas e a gente vai começar fazendo o ultrassom. O ultrassom é muito bom para ver o fígado, as vias bilhares e a gente consegue identificar bem a pedrinha na vesícula. Esse é o primeiro sintoma. Outra coisa importante é fazer outros exames para poder diagnosticar outros problemas relacionados com alimentação. Problema de gastrite, esofagite, que também pode dar sintomas parecidos. E de repente até haver uma confusão, achando que é um problema e na verdade é outro, né? Isso, a gente tem que fazer uma investigação bem feita, senão a gente não consegue fazer um melhor diagnóstico. Certo. E tem casos também, doutora, que eu leio um pouco a respeito, assino aquela revista Saúde da Editora Abril? E tem casos que evoluem para uma pancreatite, né? Tem, tem casos que evoluem para pancreatite. E essa é uma das principais complicações. A gente tem três complicações graves da pedrinha na vesícula. Uma é a colicistite aguda, que é quando a pedra está presa no canal entre a vesícula e o canal da bile. Então essa complicação é dar cólica, dor e pode até às vezes perfurar a vesícula. A outra complicação é colédocolitize. Quando é pedrinha, ela está dentro do canal da bile. Essa pedrinha que fica no canal da bile, ela pode dar infecção e pode dar ecterícia. Doutor Diogo, eu já ouvi comentários e também eu leio bastante a respeito que essas pedras na vesícula, elas podem acometer um caso de pancreatite, né? Isso, está correto. A pancreatite é uma das complicações da pedra na vesícula. A gente tem três principais complicações. Uma é a colicistite, que é quando a pedrinha fica presa entre a vesícula e o canalzinho da bile. Como está na imagem acima. É aquela que está entre a vesícula e o canalzinho da bile. Ela fica presa naquela região. Nesses casos, é quando pode ocorrer até perfuração da vesícula. A vesícula fica podre, o paciente tem muita dor. Outra complicação é essa pedrinha que está aqui no meio, que está no canalzinho da bile. A gente chama isso de colédocolitíase. O que é isso? A pedrinha, ela pode gerar inflamação ou ecterícia. O amarelão que a gente sempre fala. Alguns pacientes têm. E junto com o canal da bile, deságua junto com o canal do pâncreas, que é o ducto de Wilson. Nesse ducto, a pedrinha pode gerar inflamação da região e obstruir esse ducto. E quando obstrui esse ducto, faz o quadro de pancreatite, que é um quadro muito grave. A gente pode ter complicações sérias e levar o paciente até a morte. Então, por isso que é importante a gente diagnosticar e fazer o tratamento adequado para esse paciente. Ou seja, se a pessoa começou a sentir esses sintomas que você comentou de dor no lado direito aqui do intestino, o mais certo é ela procurar uma ajuda médica rápida. Às vezes a gente pensa que está com... Muitas vezes o paciente, ele acha que é só o que comeu. Na verdade, o que comeu é que gera dor, que gera desconforto, que gera tudo. Mas comer e ter dor não é normal. Então, é interessante que toda vez que tem esses probleminhas, pensar, será que foi só o abuso ou será que tem alguma coisinha a mais? Para a gente poder fazer uma investigação, ver se não tem outras doenças, como, por exemplo, gastrite, refluxo, tem pedra na vesícula, aonde que está, que tamanho que as pedras, que dependendo do tamanho da pedra o tratamento é mais urgente ou não. E lembrar que o tratamento, ele tem que ser... Ele é cirúrgico. O tratamento pedra na vesícula é cirúrgico. Hoje a gente faz a cirurgia por vídeo, que é a cirurgia que tem uma resposta um pouquinho melhor, retorna ao trabalho mais rápido, tem uma visão melhor, a gente vê em aumento. E outra questão que é interessante, que muita gente pensa que quando faz a cirurgia por vídeo, laser, não tira a vesícula, né? A gente tira a vesícula sim. Porque quem é doente não é a pedra. Pedra é um pedaço de tijolo, um pedaço... não tem vida. Quem é doente é a vesícula. Ela que fica formando as pedras. Então, se ela forma as pedras, não adianta a gente tirar só as pedras e deixar a vesícula lá. Então, ela tem que tirar. E na cirurgia por vídeo, ela sai também. Então, normalmente, quem tem esse problema de pedra na vesícula, já automaticamente já fica sem a vesícula depois que retirar as pedras. Tem que tirar. Porque se a gente não tirar, vai formar de novo. Mas, doutora, e a vesícula não é um órgão, assim, importante na pessoa, no ser humano? A vesícula, ela serve para acumular a bile. Então, ela serve para fazer a digestão, ajudar a digerir gordura. Certo. A bile, quando a gente tira a vesícula, ela continua caindo dentro do intestino o tempo todo. Sem passar pela... Sem passar pela... Sem ficar preso na vesícula. Porque a vesícula não está mais lá. Certo. Então, essa bile que cai no intestino o tempo todo, ela pode ter dois efeitos. Primeiro, ele pode acelerar o intestino, o intestino ficar mais rápido, em torno de dois a seis meses, dependendo de cada paciente. E, quando o paciente comer muita gordura, aí ele vai ter extensão gás, que ele vai ficar com a barriga estufada, inchada, e vai passar mal. Então, nesses primeiros seis meses. Depois de um tempo, acostuma. O paciente que tem muita cólica, fala que depois que tira a vesícula, consegue comer de novo. Porque antes, qualquer coisinha que comia, estimulava a vesícula, ela apertava. No que apertava, ficava presa a pedrinha no canal da bile. E, com isso, dava todo esse desconforto. Entendo. Doutora, o assunto está muito interessante, mas eu vou precisar sair para um intervalo. Depois a gente continua. Mas não saia daí, porque eu vou para um rápido intervalo e volto já. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar de hoje, num bate-papo muito legal com o doutor Diogo Castilho, falando sobre problemas de pedra na vesícula. Doutor, você já falou, né, no bloco anterior, como que acontece, quais são os sintomas da doença, quais os tipos de tratamento. E agora eu gostaria de perguntar para você o seguinte, existe algum tipo de alimento que pode prevenir ou eliminar essas pedras? O ideal é que a gente não tente eliminar essas pedras. Como a gente falou no bloco anterior, a pedra, se ela sair da vesícula, ela vai para o canal da bile e pode dar colédio colitíase, que pode inflamar o canal da bile. Ou pode dar pancreatite. Então a ideia nossa é que essa pedra, ela não saia da vesícula, que ela seja retirada via cirúrgica. Porque se ela sair da vesícula e passar pelo canalzinho do pâncreas, vai fazer pancreatite. Se ficar presa no canal da bile, vai fazer ecterícia. Então a gente não, a gente evita de fazer esse, tomar esses chás, já já, para poder tirar as pedras. A pedra, ela tem que sair por cirurgia. Entendo. Mas não é todo mundo que tem esse problema de pedra na vesícula, né? Quais são as pessoas que estão mais sujeitas a ter? A gente tem alguns picos de idade e o sexo. As mulheres têm mais predisposição para ter pedra na vesícula que o homem. Principalmente as mulheres que tiveram mais de duas a três gestações. Ah, é? Quanto mais gestações, os hormônios durante a gestação, elas estimulam a formação de pedra dentro da vesícula. Na faixa dos 30 aos 40 anos, que é a quarta década de vida, é onde começam a aparecer os cálculos, principalmente. E pacientes obesos. Paciente acima do peso, ele tem um aumento na quantidade de colesterol. E esse aumento de colesterol sai pelo fígado e fica acumulado na bile. E aumenta a chance de formação de cálculo. Nossa, então é bom a pessoa se prevenir, né? Isso. Ou seja, quem está acima do peso, tomar certos cuidados com a alimentação, né? Sim. E você comentou também a respeito da cirurgia, que hoje vocês trabalham só com cirurgia laser, né? Isso. Que é a melhor forma de tratamento e também é retirado a vesícula. Isso. Todas as cirurgias são retiradas a vesícula, tanto a laser quanto a aberta. É que pela porte cirúrgico, pelo retorno às atividades, a cirurgia aberta é um corte relativamente grande, dá uma cicatriz, pode ter complicações como hérnia, ela não tem uma visão da região tão boa quanto a cirurgia de vídeo. Então a gente dá preferência hoje pela cirurgia a vídeo, que é a melhor opção para tratamento de cálculo na vesícula. Certo. E uma pessoa, por exemplo, que está dentro dessa faixa etária de 30, 40 anos, que ainda não tem pedra na vesícula, né? Existe alguma forma preventiva para que ela nunca venha ter? Tem. A melhor opção é tentar cuidar da alimentação. Evitar alimentos com muita gordura, alimentos que tenham muito colesterol, para diminuir a chance de formação de cálculos pelo aumento de colesterol. Outros fatores, é difícil a gente prevenir, porque são fatores da idade, são fatores familiares, número de gestação. Normalmente, famílias onde você tem cálculo, pedra na vesícula, aumenta a chance de ter outros cálculos. Como você domina bastante o assunto gastrointestinais, doutor, eu gostaria de fazer também para você uma pergunta sobre aquelas pessoas que têm problema de gordura no fígado. Como que é o nome até da... Esteatose hepática. Isso. Esse procedimento, você até comentou que a vesícula, né? Ela está interligada com todos esses órgãos. Então, essa doença no fígado, essa gordura, ela é muito prejudicial à saúde da pessoa? Sim. O problema da esteatose é que a esteatose é gordura no fígado. A gente tem alguns graus de esteatose. Qual que é a principal evolução? A esteatose pode evoluir com cirrose. Então, pode fazer com que o fígado pare de trabalhar de forma adequada. Então, a gente tem que tratar isso. E o tratamento é fechar a boca, cuidar da alimentação, tirar a gordura e fazer atividade física. Porque tem que diminuir a quantidade de gordura dentro do fígado. Quanto mais gordo o fígado é, mais a esteatose dele, mais a gordura. E menos ele vai trabalhar, menos ele vai ter função. E o fígado nosso, ele tem a função de produzir várias enzimas e excretar várias substâncias. Então, se a gente tem problema nele, a gente vai ter um distúrbio em todo o nosso organismo. Inclusive na vesícula? A gordura em si do fígado não tem tanta relação com a vesícula. Tem mais pelo aumento de colesterol. São dois órgãos, são juntos, mas eles trabalham separados. Cada um tem a sua função, né? Doutor Diogo, eu conheci o seu filho Nicolas, né? Acredito que as pessoas de casa também conheceram. E eu até comentei que você é um médico muito jovem. Te dei os parabéns por isso. Obrigado. Mas nos bastidores aqui do programa, a gente comentou que já são nove anos estudando medicina. Fala um pouco pra gente sobre o seu currículo escolar. Eu sou formado aqui em Dourados, na UFGD. Entrei em 2005, formado em 2010. Fiz residência em cirurgia geral aqui no Hospital Universitário de Dourados. E fiz a pós-graduação em gastroenterologia clínica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora estou exercendo aqui em Dourados já tem algum tempo. E a cidade aqui é muito hospitaleira, né? A cidade aqui é... Quem mora em Dourados não sai de Dourados, né? E esse foi o nosso programa Saúde e Bem-Estar de hoje. Agradecendo o doutor Diogo pela participação, pela contribuição com essas informações pra nós aqui da TV e também pras pessoas que estão em casa. Doutor, deixa então uma dica pra os nossos telespectadores, né? Então, o principal é se está com algum sintoma, sentir que tem alguma dor, uma parte abdominal, procurar um cirurgião, um gasto, pra poder fazer um atendimento, uma avaliação. E pra gente poder prevenir, tratar e cuidar melhor, lembrar da alimentação. Eu acho que você deve dizer isso em todos os programas que você usa, telespectadores, é comer direito, evitar gordura, fazer atividade física. Que fazendo um pouquinho disso todo dia, o nosso organismo vai funcionar melhor e a gente vai ter mais qualidade de vida e menos doenças. Tá certo. E essa foi então a dica do doutor. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia de todos os dias. Até o nosso próximo encontro e fiquem todos com Deus. Amém. Amém.